Esse vídeo é um oferecimento Meeple BR E aí rapaziada que assistiu o Aftermath e estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas antes vamos um recadinho rápido aqui Se você ainda não conhece o Instagram do Aftermath Vai no Instagram, digita Aftermathbg, busca e segue a gente Tá rolando muito conteúdo exclusivo lá e tá bem maneiro Foto das jogatinas, eu bato um papo com a rapaziada pelo Stories O Direct tá bombando de pergunta e sempre que dá eu respondo Então não fica de fora dessa, corre lá e segue a gente E eu também queria agradecer a Meeple BR por confiar na gente E mandar o jogo de hoje pra gente criar conteúdo Valeu rapaziada E o jogo de hoje meus queridos, ó Discoveries do designer Cedric Chabocit Lançado no Brasil pelos amigos da Meeple BR Jogos É um jogo de 2 a 4 jogadores Vai levar ali no máximo 60 minutos E as mecânicas são Alocação de trabalhadores Que na verdade é um dice placement, né? Alocação de dados Colecionar componentes Construção de baralho Na verdade você usa as cartas disponíveis pra ganhar ações melhores E rolagem de dados Qual é a pegada do Discovery? Ele é um spin-off de um jogo mais pesado É a versão com dados do Lewis and Clark E nele cada jogador vai representar um personagem da expedição de Lewis and Clark Que foi explorar o oeste americano Eles pegaram ali o rio Mississipi Foram direto até o oceano pacífico E o objetivo desse jogo é você registrar todos os encontros com as tribos indígenas E com a fauna e a flora da região E no final do jogo Vence quem conseguir a maior pontuação Dentre esses quesitos de exploração Vão pro bloco 2 Onde eu explico as regras e mostro os componentes E depois a gente volta com as considerações finais O acampamento é dividido em 4 partes A área de encontro com 3 cartas de tribo disponíveis A margem direita Onde fica a negociação com os indígenas E o diário A margem esquerda Onde fica os dados de caminhada e de cavalgada E a área de reconhecimento com as 3 cartas de descobertas Conforme as descobertas forem saindo Novas vão entrando aqui A mesma coisa é pra cartas de tribo A carta de descoberta é a dupla face Na frente ela é uma trilha E na parte de trás ela é uma tribo indígena Cada jogador recebe 5 dados da sua cor Um tablô do seu personagem E uma ficha de pontuação Pela ordem do turno Os jogadores vão pegar uma carta de descoberta E colocar aqui em cima no seu tablô E no início do seu turno Você vai rolar os 5 dados E colocar no seu tablô No seu turno você pode fazer dois tipos de ações Uma é pegar um dado do seu estoque E usar como ação no seu tabuleiro Ou nas ações que você vai ter aqui embaixo De acordo com as alianças indígenas que você fez A outra ação é você recolher os dados Conforme o jogo for evoluindo Os dados vão vir para o tabuleiro Aí você pode usar essa ação pra pegar os dados de volta Como é que funciona a ação de pegar dados do estoque? Você vai escolher um tipo de dado E pegar todos os dados iguais a ele E realizar a ação Então se eu escolher o dado da caminhada Eu só posso usar os dados que tiverem esse símbolo da caminhada E aloco ele no meu tabuleiro Você vai ter ações específicas pra cada face dos dados Ou ações que pedem qualquer face pra ser executada Então se eu pegar o dado de caminhada Eu só posso alocar ele aqui Onde eu ganho três movimentos de rio Ou na opção de trocar minha carta de descoberta Ou de trocar dados Ou de ganhar movimento em montanhas Se eu for fazer ação de caminhada Eu preciso ter os dois dados Porém ele tem um marcador que o segundo dado Ele vai pro tabuleiro principal Então se eu fizer ação de caminhada Eu coloco um dado aqui E o meu segundo lado vem pro tabuleiro Porém eu só executo essa ação Quando eu colocar um dado de diário Que é a face que tem a letra A Quando eu acabo de fazer essa jogada Eu passo pro próximo jogador Na minha próxima vez Eu posso pegar o dado do diário Colocar aqui Ganhar três movimentos de rio E completar minha carta de descoberta Nas cartas de descobertas Eu vou ter trilha com rio e com montanha E quando eu for executar Eu tenho que escolher qual trilha eu vou seguir E eu preciso ter um mínimo de movimentos necessários Então se eu ganhei três movimentos de rio aqui Eu consigo cumprir essa carta Se eu fosse fazer por esse caminho Eu teria que ter movimento de montanha Movimento de rio e depois um outro movimento de montanha E reparem que cada carta de descoberta Tem uma configuração diferente de caminhos Porém pontos de vitórias diferentes também As outras ações do meu tabuleiro É usar um dado qualquer pra eu colocar aqui E trocar minha carta de descoberta Se eu tiver um dado com a face de negociação Eu posso usar nessas duas opções aqui Uma é pra eu negociar com uma tribo amistosa E a outra ação que já requer dois dados É pra eu negociar com uma tribo hostil E essas duas ações, os dados que eu utilizarei aqui Vai vir pro tabuleiro Então se eu colocar um dado aqui Esse dado vai pro tabuleiro E eu posso escolher uma tribo amistosa daqui pra negociar O símbolo se ele é amistoso ou não Vem aqui em cima na carta Esse é de amistoso E essa aqui é de hostil Quando eu pego uma carta de tribo Ela vem pro meu tabuleiro Ela passa a ser ações normais pra eu utilizar E essas ações são sempre mais fáceis de se cumprir Do que as ações normais Na carta de índio também tem umas cabanas Quem tiver a maior numeração de cabanas Ganha mais pontos no final do jogo A outra ação que a gente tem no seu tabuleiro principal É você gastar um dado qualquer E trocar até dois dados Por uma mesma face Então por exemplo Eu poderia gastar o ABC aqui Ele vem aqui pra cima E eu poderia pegar duas faces daqui E trocar Pra uma face Igual Quando você vai completar uma ação de descoberta Que é o ato de você pegar o dadozinho com a letra A E colocar na ação Os dados utilizados pra fazer a descoberta Eles são rerolados E voltam pro seu estoque Então quando eu for fazer uma ação de descoberta Que é pegar os meus movimentos e usar na carta Eu posso descobrir tanto a minha carta Como outras cartas que já tenho aqui Então por exemplo Se eu tiver três movimentos de rio Eu consigo completar essa carta Mas se eu tiver mais dois movimentos de rio E dois movimentos de montanha Eu posso pegar essa carta que tá aqui Colocar na sequência do rio E completar os dois rios e as duas montanhas E eu pego essas duas cartas E boto na minha pontuação A segunda ação que você pode fazer no turno É recolher dados de volta E de onde que você pode recolher? Você pode escolher uma margem do rio E pegar todos os dados que estiverem nela Mesmo os dados dos outros jogadores Então por exemplo Se eu escolher essa margem Eu pego todos os dados que estão nela Rolo E coloco eles no meu estoque A mesma coisa se eu escolher a margem esquerda A outra forma de escolher dado É eu pedir pra recolher todos os dados da minha cor Então a minha cor é branca Se algum outro jogador tiver dado branco no seu tabuleiro Ou no estoque dele Ele é obrigado a me devolver Essa ação que eu fiz de pegar os dados vermelhos Ela pode até me ajudar pra me dar mais dados Mas se o jogador vermelho pedir pra recolher os dados Todos esses três dados vão embora Pro jogador vermelho rerolar e colocar no estoque dele O jogo termina quando a pilha de cartas de descobrimento terminar A pontuação é feita somando O valor das cartas de descoberta O set collection de diferentes cartas de exploração que você teve E o jogador que tiver o maior número de tendas Ganha mais pontos do que os outros Qual a minha dica pra quem vai jogar Discovery pela primeira vez? Já vai fazendo amizade com os nativos, meu amigo Porque as cartas dele são fundamentais pra você otimizar as ações Porque pra conseguir fazer as ações de movimento É muito mais barato e fácil com as cartas dos índios As ações que vem no seu tabulho são muito caras pra isso Então se você ignorar os índios Você não vai conseguir andar rápido E o que eu achei do jogo? Pra começar minha nota é 8.2 E por que ele tá acima de 8? Porque além de ser um bom jogo É gostoso jogar Discovery É um jogo bem bacana de rolamento de dados O lance de você escolher fazer os combinhos Entrar num mundinho de exploração Tanto como fazer amizade com os índios Ou descobrir as novas rotas da cartografia É bem legal Você vai levar quase uma hora jogando E você nem sente o tempo passar As estratégias que você tem que tomar Sobre a recuperação dos dados Também deixa o jogo bem estratégico Às vezes vale a pena você pegar os dados De só uma margem Pra poder roubar dados de outros jogadores E pegar mais dados cinzas E ficar torcendo pelo rolamento Vindo uma coisa bacana Pra que você possa usar rápido Os dados dos outros jogadores E devolver eles pro tabuleiro E assim não correr o risco De eles pedirem os dados de volta E você acabar ficando sem eles Então é bastante estratégia Pra um jogo de regras simples E bem gostoso de jogar E vendo o quanto ele tá custando Nas lojas Pra mim ele vale muito a pena Ter na coleção Um ótimo custo-benefício E olha que eu nem falei da arte Que tá bem bacana Quem segue o Aftermath no Instagram Já viu a arte do tabuleiro E das cartas E meu irmão É bem maneiro Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Mais uma vez Obrigado MipoBR Por ter mandado esse jogo pra gente Se você ainda não segue O Aftermath no Instagram Corre lá Bota AftermathBG E segue a gente Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Curte e compartilha Pra ajudar na divulgação Assista esses dois vídeos aqui do lado Um forte abraço e valeu Tchau 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 Tchau